Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou passar uma prece pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar de molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e velo e não sente como a flor Por favor, juvário, não molhe mais o meu amor assim Por favor, juvário, não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar 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 Pois eu vou passar uma prece pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar de molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e velo e não sente como a flor Por favor, juvário, não molhe mais o meu amor assim Por favor, juvário, não molhe mais o meu amor assim Por favor, juvário, não molhe mais o meu amor assim